Bom dia galera, aqui é um galinho de uma flor O que eu faço, eu monto, boto uma flor aqui, as folhas aqui E hoje eu vou fazer um negócio aqui, não vou mostrar, montar a flor não Vou mostrar que isso aqui é o pereiro, madeira pereiro Ó, bem dura Eu vou mostrar a vocês, é um tipo de Levantar a maca um pouco aqui Vamos fazer uma flor Com esse pauzinho aqui Tá chovendo aqui, tô roncando no meio mundo E aí galera, eu vou mostrar a vocês como se fazer uma flor com o pau pereiro Ó Vou começar aqui ó Fazendo as pétalas É uma pétalazinha Ó, isso aqui já é uma pétala Ó Outra Outra Deixa eu levantar mais essa câmera que tá meio E aí Ficha, achar o foco Você vem agora no meio Entre um e outro Vai completando Segunda camada Olha como é que tá ficando A terceira Olha como é que tá ficando Essa faca tem que tá bem amolada Terceira Olha Olha como é que tá ficando Vamos pra outra camada Uma descidinha nela aqui Essas flores presta pra fazer com pinhão Com pereiro Essa madeira que tem as fibras É muito boa de se cortar Mais outra Aí você vai descendo aqui Até fazer o miolozinho bem Deixa eu diminuir aqui a câmera Não sei diminuir Então deixa assim mesmo Vamos fazer o resto O bom mesmo é fazer Você escorado assim Você botar em cima De um tronquinho E fica foco 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 No chitante A pessoa faz um Muito rápido Vamos continuar A pessoa faz um Deixa eu ver galera Tá dura Deixa eu ver Descer mais a fibra Pra ficar mais fácil De cortar Agora eu vou dar uma esticadinha nela Fica parecendo uma flor de verdade Aquela florzinha que tem Pode fazer ela fininha Do jeito que você quiser Se quiser Se quiser pintar Olha só Um cravo Parece um cravo Olha Olha Pra mergulhar na tinta Botou um palitinho aqui Pintou um tronquinho aqui de verde É uma florzinha É uma florzinha Tá vendo Ó Ajeitadadinha nas pétalas Olha Fácil Fácil de fazer É isso aí É isso aí galera Valeu Quem curtiu Gostou Vamos se inscrever no canal Olha aí Florzinha de madeira Fácil Fácil de fazer Outra hora eu vou mostrar Eu fazendo Um tronquinho Que é Vou Vou Aligerinho Um dia A pessoa Fá Uma Uma Grande Se eu botar um cabinho Pintar elas Fica muito bonita Fica parecendo flor natural Sim tem uma boa Ela vai Com o tempo Ela vai Fazer tipo Uma flor mesmo Vai Essas Essas fibras aqui Como tá muito fina Aqui ó Ela vai Fazer igual Uma flor Uma flor Não murcha Com o tempo Essa fibra Por tá muito fina Aqui ó Ela vai Ressecar Ó Agora ela tá meia Meia nova Ainda faz isso Mas com o tempo Ela vai Ressecar E ficar só Estalinha aqui Vai cair Essas pétalas Tudinho Então Processo natural Da natureza Vai ficar Parecendo uma Flor de verdade Até o tempo De duração Valeu galera Tamo junto Fiquem todos Com Deus